És mais forte que um vídeo, que um vídeo, que um vídeo És mais forte que um copo, um copo, um copo Tôs a me atrasar, me atrasar O que foi que te deram que tuas paz ainda é perfeita É que essa beleza já tá me a deixar bem crazy Mesmo quando fecho os olhos eu te vejo Da dia toca essa tua doçura As nuvens desenham tuas curvas Ai é tanta doçura Me leva a loucura Tôs a me a destruir, destruir, destruir Tôs a me a destruir, baby A me a destruir És mais forte que um vídeo, com vídeo, com vídeo